Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Tenente do Corpo de Bombeiros, Tenente Teixeira, que já está aqui comigo. Tenente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação, como sempre. A gente acabou de acompanhar uma reportagem, você estava aqui comigo? Eu até comentei que eu iria fazer algumas perguntas. A gente viu que tinham os profissionais ali dando toda a orientação, mas orientação nunca é demais. Então, em relação, quando o pai, a mãe tem a piscina em casa, que cuidado que a gente tem que tomar sempre com as crianças, tem que colocar aquela rede de proteção, tem que ficar atento. Eu acho que cuidado, como eu disse, nunca é demais, porque se a descuidou um minuto, o acidente acontece, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham a programação. Sim, além das defesas estruturais da piscina, né? Que nem o profissional ali muito bem colocou, a grade, né? O lugar que tem criança, o tipo do ralo e tudo mais, as crianças, elas sempre têm que estar no máximo à distância de um braço do pai e da mãe. Então, não importa o tipo de atividade que está fazendo a água, tem que ter um adulto do lado, né? A gente viu as imagens dessas crianças rodando ali com a boia, né? Então, essas boias não são aconselhadas. Existem flutuantes que têm homologação da marinha. Então, a gente precisa procurar exatamente o momento certo. Então, a criança, ela precisa de um colete que tire o centro de gravidade dela lá de cima, né? Então, a gente viu a menininha rodando ali, né? As crianças têm o tronco e a cabeça mais pesado. Então, a gente vai colocar tronco e cabeça lá em cima e a criança sentada dentro de uma cadeirinha de boia, ela vai rodar e, pior não, vai conseguir desvirar. Então, procurem sempre o equipamento homologado pela marinha, né? Leiam lá as letras miúdas lá do equipamento, né? Aquela boia que coloca no bracinho da criança, que eu já vi várias vezes, aquilo é seguro também ou não? Ela evita que a criança afunde. Se a criança tiver alguma com a cidade, tá? Então, no momento que a criança levanta o bracinho, ela já está abaixo da boia, né? Mesmo assim, acompanhada do adulto. O colete bom para a criança, que é seguro, homologado pela marinha, ele traz a proteção flutuante que vai manter as vias aéreas acima da superfície. Ele vai manter uma fita na perninha para a criança não vazar. Tem um vídeo que viralizou do pai que solta a criança de uma embarcação, ela vai embora, né? Então, se fosse um colete homologado, que tenha fita, que tenha uma trava ali, a criança jamais ia sumir por baixo, né? Ia vazar do colete. E essas boinhas, infelizmente, elas não dão a flutuabilidade e a segurança que a criança precisa. Essa principalmente está passando na imagem. Ou seja, não é um equipamento totalmente seguro, por isso que você não deve confiar totalmente nisso, né? E a gente que é pai, a gente tem que ter essa preocupação de realmente ler o equipamento, né? Procurar o equipamento e ler lá a letrinha, né? A gente vai entrar na parte de acidente doméstico, falando de produtos perigosos, de produtos inflamáveis. Eu vou falar o quê? Você tem que conhecer o rótulo. Olha lá o rótulo. Existe o rótulo de risco, né? Que é aquele losango que vem abaixo de todos os rótulos de produtos que a gente compra. Ali tem sempre uma chaminha lá. O que quer dizer? O produto é inflamável. Ali tem uma mãozinha com um furinho lá na gotinha lá, está dizendo que o produto é corrosivo. Tem um peixinho morto lá, uma arvorezinha seca, quer dizer que agride o meio ambiente. Então, a partir do momento que o pai tem essa preocupação de olhar o produto tapão dentro de casa, e ali também vem os primeiros socorros, né? Era isso que eu ia te perguntar na sequência também, né, tenente? Ó, a gente está vendo aqui, são alguns símbolos, né? Acho até interessante você explicar. Depois eu te pergunto sobre os primeiros socorros. Porque você estava comentando a respeito disso, e eu vou falar uma coisa. Os pais não leem, gente. Porque a maioria não. E eu tenho certeza também, tenente, que de acordo com a sua experiência, a gente sabe que a maioria não vai pegar um rótulo e vai ler e vai acompanhar. E tem gente que não sabe nem o significado. Então, vamos explicar, porque olha que legal. Está na tela cheia, para quem está em casa. Tenente, acabou de falar aqui o Tenente Teixeira. É importante que você fique atento a esses rótulos quando você olhar na embalagem, né? Explica para a gente o que significa. Tá bom. O que a gente mais encontra nos produtos de casa, protetor solar, pessoal. É, inseticida, é, qualquer tipo de aerossol, tá? Ele vem com essa imagem do foguinho. Não vem com tantos detalhes, porque esses são os painéis de risco que a gente... Consegue observar bem nos caminhões de transporte, né? Então, não vem com todos esses detalhes. Gás inflamável. Mas vem com a imagem de um foguinho. Quer dizer que pega fogo, exatamente. Tem a caveirinha do tóxico, esse é bem conhecido, tá bom? Tem o corrosivo, tem o oxidante, que são materiais que podem reagir com a água, por exemplo. O normal é, vamos jogar água, limpar, tentar tirar o produto. Mas, de repente, o produto ácido vai reagir com a água. A gente vai colocar água e vai piorar a situação. O corrosivo, né, que a gente encontra na pia, né, aquele danado roxinho lá que... Que são os produtos de limpeza, né? Exatamente. Então, conhecendo, procurando entender que esse rótulo de risco, ele traz informações importantes do produto, a gente vai colocar esses produtos em um lugar longe do acesso das crianças, né? A gente não vai comprar aquele produto de limpeza na pera, que vem na garrafa de refrigerante ou de suco, e deixar na garrafa de Guaraná, lá de baixo da pia. A gente está pedindo para a criança experimentar. A criança é um pedido. Bom, muita gente, você faz um produto caseiro e coloca lá numa garrafa pet, porque isso acontece também, né? Então, exatamente. Faz um sabão caseiro, coloca numa garrafa pet. Guarda lá o produto que acabou e comprou, não é proibido, comprou o produto lá, é, feito em casa, coloca lá na... A candida na candida, o detergente numa garrafa de detergente, porque a criança já sabe, ó, ali é perigoso, ali eu não vou mexer. E conversa com a criança, né? A criança entende. Mas o mais aconselhado é tirar do alcance. Coloca lá aquele armarinho de parede lá em cima, o menino é peralta, sobe nas coisas, tenta pegar, coloca um cadeado lá, uma travinha lá, um realzinho lá, põe o cadeadinho. É melhor se precaver, né? É muito melhor. Tenente, então os primeiros socorros, só pra gente fechar aquela questão da piscina também, a gente viu ali a massagem, né? Que tem que ficar atento também. A gente faz isso em relação a crianças e com os adultos também, mas é claro que aí o sistema é um pouquinho diferente, né? Então, mas por que eu comentei dos primeiros socorros? Nos rótulos dos produtos, eles já têm os primeiros socorros. Ah, já tá orientando lá também. Exatamente, ele tem essa obrigação de orientar. Então a gente lê lá e vê, olha, por exemplo, vamos falar de queimadura. Você vai colocar água, por quê? Porque tá queimando ainda, tá cozinhando, põe água corrente lá pra tirar esse calor que tá lá na região queimada. Produtos que a maioria vem com contato com óleo e ingestão. É o que a gente precisa saber, né? E passar informação pro socorrista. Então o ano passado a gente atendeu uma ocorrência com pesticida e o solicitante ele soube informar qual era o pesticida. E então ficou muito mais fácil, porque o médico que foi no suporte avançado e a equipe do bombeiro que estava aí sabia exatamente o que fazer. Porque a gente baixa o rótulo de qualquer produto na internet hoje. E são conhecimentos básicos que vão mitigar aí o efeito do produto perigoso, do acidente que a criança se envolveu. Tenente, semana passada a gente teve um caso aqui em São José do Rio Preto. A gente até tentou contato com a família, mas a gente não conseguiu. Mas tivemos informação aí, a nossa produção teve informação do boletim de ocorrência. Uma jovem de 15 anos, 15 ou 16, Aline? 15 anos, né? Ela estava mexendo com álcool, teve queimaduras aí de segundo grau. Foi atendida aqui em Rio Preto, mas teve que ser transferida pro Hospital Padre Albino, em Catanduva, que é um hospital lá especializado em queimaduras mais graves também. Ou seja, foi grave esse acidente. A gente não sabe quais foram as condições, mas álcool é muito perigoso também em todas as situações, né? Tem que deixar longe. Sim, os combustíveis líquidos, né? Eles principalmente queimam o vapor dele, né? Então, determinada situação ali de saturação, condição ideal, que não vale a pena comentar. Se a gente acender um fósforo e colocar no álcool, ele vai apagar o fósforo, né? O churrasqueiro inexperiente mesmo já sofre com isso. O que acontece? O vapor desse líquido inflamável aí, ele é perigoso. Então, a pessoa está ali com o vidro de álcool aberto há muito tempo, a gasolina, né? E está lá vaporizando. Aí, de repente, ela chega com essa ponte de calor, vai ter uma explosão ambiental. Mesmo que não haja uma carga suficiente para provocar um incêndio, só essa explosão, esse deslocamento, já vai queimar uma pestana, já vai queimar a pessoa, já vai provocar cicatrizes. Aí, imagina, uma moça, né? Uma menina, uma cicatriz no rosto, ela vai dar uma marca aqui e ela vai perdurar ali para tirar, né? Tenente, sem falar também daquela panela de água quente que a gente deixa no fogão, ou do leite também, que a criança pode puxar, pode pegar e pode ter queimaduras também. Primeiro, socorros em relação a queimaduras, você falou um pouquinho, a gente tem que fazer o que num primeiro momento? Água. Água, só isso? Não passar nenhum produto, não passar nada? Não passa, não enrola, não coloca pano, tá? É água o tempo inteiro, não deixa a criança sujar, né? Usa água potável, água limpa, água corrente, tá? Então, para quê? Para evitar uma contaminação posterior e é o único procedimento que você vai tomar. Porque às vezes a gente apagou a chama, mas é que nem eu tinha falado, né? A caloria tá ali, ela tá cozinhando o tecido, né? Então a gente joga água para acabar aquele calor e aí o socorrista vai vir e vai dar o atendimento médico. Procura atendimento médico. Tenente, só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, esse período realmente é crítico. Vocês atendem muitas ocorrências em relação às crianças, até por conta das férias escolares. Há realmente muita orientação ainda para os pais, tem que aprender e muito também. A gente tá sempre aprendendo, né? É, exatamente. Tem que ter essa humildade de estar sempre aprendendo, de ser curioso, né? E cuidar das crianças, né? Largar o celular, né? Eu sempre costumo falar isso. Larga o celular um pouquinho e dá atenção. E fica de olho nos filhos. Fica de olho nos seus filhos, né? São acidentes aí que vão traumatizar a família, com certeza, né? E aí o sentimento de culpa vem. Porque eu falo, ah, mas eu podia estar mais próximo, eu podia estar olhando. Eu vi que eles estavam quietos, porque a criança quando tá quietinha, que tá fazendo bagunça, né? E não fui olhar. A gente tem que ficar próximo, né? São os nossos, né? Nossos pequenos aí. Que bom. Obrigada. Tudo de bom. Um abraço. Tenente Teixeira, que é lá de Votoporanga, manda um abraço lá pra todo mundo de Votoporanga, mas que atende também aqui em toda a nossa região. Obrigada. Pode sair por ali, Tenente. Obrigada. Foi mais um quadro nosso do Fala do Especialista, aqui no nosso BG.